e salve pessoal do grupo aí eu vou eu não vou fazer nenhuma análise né acho que análise cada um tem a sua mas é só um ponto de vista é a Magazine Luiza nos últimos meses é um papel muito forte né dificilmente esse papel ele fica muito tempo em tendência de baixa enfim a empresa tem bons fundamentos nessa pandemia então usou o caixa para ganhar market share enfim empresa muito bom das maiores aí do Brasil né no setor de varejo é líder enfim mas uma coisa me chama atenção nesse papel vamos lá pegar essa alta esses movimentos de alta com certeza vai trazer grandes ganhos né e é muito difícil mas vou 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 falar de um padrão aqui ele sobe 22 por cento e corrige uns 4 5 e para depois subir 29 por cento depois corrige 12 por cento depois sobe 22 por cento corrige de novo 10 12 por cento após essa correção ele sobe de novo 28 por cento e corrige 10 11 por cento para depois subir 20 por cento corrige 20 por cento e agora tá criando um range nessa região e criando uma zona de preço com certeza o preço com certeza quando romper esse caixote vai de novo fazer os 30 28 por cento quem médio que esse papel faz né então eu o meu alvo nessa operação ficaria nos 28 29 mas assim pegando alta de mais de 10 por cento 12 por cento dependendo da mão que o cara tá operando já né já ajuda bastante né o stop eu colocaria na mínima desse rende enfim então você tem você entrando agora preço de mercado tem aí né pode sofrer aí com a queda de cinco por cento mas o retorno também é romper esse caixote aqui com certeza o ativo né vai ter uma performance boa então você tá arriscando 5 6 por cento e pode né tem um lucro aí de 20 por cento e o mercado tá fácil tá difícil né mas é isso aqui é um padrão né só olhando assim por cima que a gente identifica né então normalmente é você comprando nessa região aqui quando o mercado é rompe esse cachote né ele vai embora e aí o quem tiver investido enfim quem comprou nessa região acaba pegando aí muito mais de 10 12 15 por cento né que é o que normalmente papel sobe né cerca de vinte por cento enfim e agora é o mercado tá difícil né então pode ser que tenha novas quedas enfim mas é um papel que para longo prazo né enfim para longo prazo o cara que investiu aqui na pandemia em maio dois mil e vinte até hoje ele teve setenta por cento aí de alta né então no longo prazo com certeza o mercado pode né enfim levar você a alto patamar é só ter paciência né é claro que esse range aqui não é fácil né a gente tá falando de mercado ficou andando de lado aí 15 dias e 15 dias e aqui ficou também nesse período da consolidação 20 dias 25 dias aqui é o período mais longo né 40 dias então tá nessa lenga desgraça lenga lenga desgraçada aqui né os 40 dias 15 e claro que um trader mesmo cara tem um tempo gráfico menor enfim ele pega também essa volatilidade aqui ele acaba né fazendo oito por cento enfim mas é difícil pegar fundo né mas digamos que o cara é bom e pega fundo então ele tá né tendo sempre os ganhos aí de oito nove dez por cento enfim mas quem tá comprado nesse papel como investidor né deixando o dinheiro trabalhar no longo prazo acho que agora para investir nessa visão que eu tô passando a visão mais de investidor né não de de um trader de um pessoal que que especula até num tempo gráfico menor gráfico aí de 10 minutos 15 minutos enfim esse gráfico que eu tô que eu tô olhando aqui um gráfico diário né mas assim no ponto de vista de de investimento então cara que tem um dinheirinho legal aí né já dá para para colocar e deixar e trabalhar para você né porque a as projeções para esse ano aí tá valendo agora a projeção do itaú enfim é para um crescimento né do 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 país do mundo inclusive né é claro que no curto prazo é muito é muito dinâmico né tudo é muito mercado agora tá provavelmente já vai entrar em tendência de baixa vai ter uma correção enfim então quem tá comprado é quem olha gráfico todo dia né enfim acaba tendo a visão assim mais momentânea né mas visão do momento mesmo né mas no longo prazo ainda as perspectivas são boas né tem a vacina enfim no momento que para essa putaria aí de de fechamento fecha não fecha né aqui em são paulo tá 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 foda cara o governador aqui é um lixo e enfim então tá muito a briga política né mas assim que essa briga política passar com certeza esse mercado alguns papéis vai dar porrada para cima a tasa 4 que o diga eu comprei esse papel e pô ganhei dinheiro para caramba nele e sofri também enfim mercado cai despenca você vê seu capital derreter né mas a proteção é você confiar nos fundamentos da empresa né e a magazine lá tem um bom fundamento nem me chamou atenção né esse padrão aqui então com certeza a a a ideia aqui é é pegar digamos que o cara comprou nesse topo aqui e comprou caiu oito por cento né o cara manteve papel depois subiu caiu 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 subiu caiu quando rompeu esse caixote foi aqui nessa região o cara pegou 16 por cento corrigiu enfim aí no longo prazo ele manteve papel aqui ele pega 22 por cento em 41 dias né e eu tô falando um cara comprando topo aqui né mas teve paciência enfim então eu acho que esse papel da magazine luiz é um papel aí para para prestar atenção cara para quem tem assim um uma 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 visão mais de investidor e aí estratégia são várias né você pode ir vou te dar um exemplo o cara que tem 10 mil pode fazer vai se o cara tem 10 mil faz uma compra de 2 mil vai fazendo compras parciais para trabalhar o preço médio ou já faz duas compras estão entrou com cinco mil mercado caiu mais ele aumentou a mão enfim é mas no longo prazo quando romper esse caixote aqui o papel chegar lá dos 30 o cara o cara vai fazer dinheiro porque a idéia é o seguinte né colocar o dinheiro para trabalhar para você né eu sempre fiz isso então eu tinha um emprego deixava o dinheiro guardado lá e tava no trabalho passava 30 dias para receber meu pagamento e mais 30 dias que o dinheiro trabalhou dentro do mercado e o cara pegar essas 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 compras aqui comprou em junho fica mais voltou esse preço né 32 por cento né enfim então o cara já ganha um dinheirinho bacana então é isso né passando aqui a minha visão né nesse papel assim uma visão mais de investimento né para não ter nada a ver com o trade enfim no trade é um pouco diferente né cada um tem sua estratégia mas assim com a visão de investidor cara aqui tá num ponto bom para para meter bala aí meter novas compras e de repente aí surfar nas nessas novas altas aí que o papel pode ter